A gente está organizando a primeira feira daqui do município e ela vai começar a partir das 8h da manhã, aberta ao público, em geral, às cidades vizinhas, aos nossos vizinhos e à população de Alta Araguaia também. Ela vai começar na parte da manhã, às 8h da manhã, até às 9h da noite, sem intervalo para almoço, vai estar aberto porque tem pessoas que têm o horário do almoço disponível para estar participando, então a gente gostaria de estar convidando a toda a população para estar participando junto com a gente, estar indo lá, quem quiser adquirir a sua orquídea, adquirir conhecimento como tratá-la, a gente vai ter vários produtos também para manusear as orquídeas, vários trabalhos já e a gente gostaria que todos participassem, que tivesse a disponibilidade de estar indo até nós. A feira vai começar na quarta, vai terminar no domingo, com o término da feira, à tarde, e a gente espera, toda a população, pagamento vai ser à vista e cartão, todas as bandeiras, a gente vai estar lá disponibilizando esse material para a população, para ter as suas compras feitas e a gente vai estar trabalhando com várias espécies de orquídeas. Então, são várias, então fica complicado a gente falar nomes, mas vamos estar indo lá, estar olhando, visitando, conhecendo as outras espécies que aqui ainda não tivemos a oportunidade, e a gente vai estar dando também o suporte de como estão as pessoas que adquirirem, estar conhecendo o orquidário e como manusear, tratar as orquídeas. Essa é a primeira vez que essa feira vai acontecer aqui em Alto Araguaia. Sim, no caso, essa é a primeira, a gente entende-se assim que é a primeira do município, e a gente espera que aconteça outras, e que quem estiver nos visitando já vai saber mais assuntos sobre como funciona o orquidário aqui no município, e a gente está tendo o apoio da prefeitura, esse apoio a gente teve, e gostaríamos também de salientar que uma parte da arrecadação desse evento, das vendas, vai ser revestido em cesta básica para assistência social. A gente já conversou e a gente vai estar fazendo isso. Como que são os preparativos para a feira? Olha, a gente está já correndo atrás, aqui no município a gente já deixou tudo organizado em relação, agora a gente já está indo fazer as escolhas das mais bonitas e mais belas, as melhores cores, as melhores orquídeas, para poder proporcionar aquele momento especial entre o comprador, entre o cliente e a orquídea que ele escolheu. Quem não puder ir na quarta-feira vai ter a feira a semana inteira, até domingo? Sim, vai ser na quarta, na quinta, sexta, sábado e no domingo. No domingo a gente vai estar ali emboladinho com o pessoal, o restante do pessoal da feira, mas acredito eu que não vai ter problema nenhum e vai dar tudo certo.